Tu quer ter o time dos sonhos na UFC 24 e quer comprar com segurança? A Futshop é a única do Brasil onde você compra sem risco de banimento. O link e o cupom de desconto estão aqui na descrição desse vídeo. Fala, galera! Milquiseira na área com o modo carreira jogador pra vocês, chat. Sejam bem-vindos a mais um episódio, galera. E hoje, né, trouxe aqui pra vocês a classificação da La Liga. Nós estamos aqui na segunda colocação. Hoje é dia de disputar a La Liga. E também, né, pessoal, pra quem não viu, no último episódio a gente saiu o sorteio da Champions League e nós vamos enfrentar o Borussia Dortmund, será o nosso rival, o nosso adversário, nas oitavas de final da Champions League, beleza? Então vamos que vamos nessa, porque hoje o foco é total na La Liga, caras. Veja só algumas contratações sendo feitas, né? Olha o Manchester City interessado aí no Alexander-Arnold, né, do time do Liverpool, caras. Algumas contratações, ó, vem escorrida pelo Manuel Ugarte. Realizarona contrata o Mitoma. Mitoma aí foi pro Verona, né, rapaziada? Então tem algumas contratações. E tá aí, né, o pré-jogo entre Real Madrid e Getafe. Milqu não decepciona, Milqu vive um ótimo momento e está justificando a deputação de craque com suas grandes atuações recentes. Se ele continuar jogando assim, vai valer a pena assistir os jogos do Real Madrid, tá vendo, rapaziada? A gente já tá aí dando, ganhando uns destaques na mídia, né, rapaziada? E hoje, né, caras, quem puder, claro, já deixa o seu likezinho e convido você, né, pras nossas lives que ocorrem todo dia aqui no YouTube às 10 e meia da noite ou no link aí da descrição lá na roxinha, beleza, rapaziada? Vamos fazer aqui, vamos ver como é que tá os investimentos. Ó, perdemos dinheiro no ramo musical, hein? Perdemos grana no ramo musical. Ganhamos dinheiro numa startup... não, ainda... é, ganhamos dinheiro numa startup de tecnologia. Nós temos 2 milhões aqui pra investir, rapaziada. Dá pra tentar uma propriedade comercial... Bem, gastei toda a minha grana numa propriedade comercial. Compramos um prédio aí, rapaziada. Então, vamos avançar aqui pro jogo contra a equipe do Getafe, válido pela La Liga. Hoje é dia de La Liga, pessoal. Hoje é dia de passar o Atlético de Madrid, né? A gente foi campeão no último episódio em cima do Atlético de Madrid e hoje é dia de passá-los na La Liga, se Deus quiser. Bora que bora pro jogo, comenta aí e ajuda o vídeo, galera. Ah, vamos nessa. Olha uma lácia pro Milkão. Lá veio o Milk, coloquei na frente. Imóvel. Bora, Imóvel. Carregou o Imóvel. Partiu com ela, dominada o Imóvel. Trouxe pro meio, carregou. Foi levando, botei embaixo ali pro Chomeny. Dava pra ter aberto o placar já. Voltou o Milkão. Tem o Valverde. Boa bola, Valverde. Ele pode rolar. Foi fominha agora o Valverde, hein? Pedir de volta. Recebi. Veja como o Milkão participa muito do jogo. Hakimi, Milk, dominei. Vou levar pro meio. Levei a marcação ali, driblei pra lá e pra cá. Coloquei atrás pro Imóvel. É só tocar no Valverde pra abrir o placar. Gol! Valverde. Tá vendo, Valverde? Não precisa levar a bola pra casa. Não precisa ser fominha. Tu tem os teus parceiros de elenco aqui do Real Madrid que jogam muita bola e que podem fazer os lances por ti, cara. Olha a jogada do Milkão. O passe na medida do Imóvel. E a gente tá na frente do placar. 1x0. Gol de Frederico Valverde. Vamos nessa. Milkão. Boa jogada de calcanhar pro Frederico Valverde. Pro Imóvel. Lá vem o Real Madrid. Mais um lance bom. Imóvel. Pode devolver. Tocou Milkão. Milkão pro Nakai. Nakai bateu. Ele poderia ter tocado no Valverde ali, rapaziada. É, a galera do Real Madrid. Olha só como o Valverde aparecia. Ele podia até ter tocado em mim, né? Mas não. Ele preferiu ali a finalização. Tava bem desequilibrado. Olha o cruzamento na área. Cabeçada. A bola se perde em apenas tiro de meta pro Getafe. Boa jogada. Vamos ver. Olha o Mil com ela. Tem o Imóvel na passagem. Que tapa do Milkão pro Imóvel. Pra fazer golaço. Gol. Alamadri. Você que tá vendo o vídeo, coloca aí no chat. Alamadri. Pra cima. Real. Vamos pra cima. É, galera, o título. Será que vai vir um título da La Liga? Que passe do Milkão, né? Que finalização do Imóvel. Muito bem. Aí o nosso atacante, parceiro de equipe, né? Baita jogada dos dois atacantes do Real Madrid. 2x0. Cai pro Milk. Lá vem o Milk. Trouxe ela. Fui passando. Fui fazendo a fila. Dessa vez eu fui na individualidade. Travado, né, pessoal? Tentei uma, né? Tentei uma também. Tô sendo bastante garçom aqui pros meus companheiros. Dessa vez eu tentei a minha. Vamos lá, Milkão. Coloquei atrás pro Malasso. Olha o Real Madrid com o Bellingham. Trabalho de bola. Bom trabalho de bola. Bellingham. Nakai. Nakai pro Milk. Vai pintar um golaço. Valverde voltou. Ah, eu devia ter tocado pro Valverde, mas tudo bem. É, agora eu falei do Nakai, mas eu errei agora, chat. Se eu tivesse tocado no Valverde, teria sido o gol. Olha a saída no contra-ataque. Tem Vinícius Júnior passando o Milkão. Olha o passe do Milkera. Olha o passe do Milkera pro Vini. Ele não aproveitou, rapaziada. Pô, que passe na medida, hein, manos? Que passe na medida pro Vini Júnior. Que nós, né? Eu e a galera aí que assiste o Modo Carreira, pede muito a titularidade do Vinícius Júnior. Mas dessa vez o Vini decepcionou. E ainda pode pintar o gol do Getafe. Gol Bergwin. Olha o Bergwin. Saiu aí do Ajax. Eu acho que ele joga, né, no PSV. Eu acho que ele joga no Ajax, né? Tá aí no Getafe, nosso Modo Carreira. Uma bomba ali. Passou entre as pernas do Militão. E não deu pro Tibuto Cortuá. Tibuto Cortuá. Agora tá 2x1. Uma jogada errada do Vini, né? O Vini ali acabou perdendo uma boa oportunidade no meu passe, galera. Vou pedir por cima também. Dessa vez quem recebeu o passe fui eu. Já meti o chapéu. Vou mandar o super chute. Mandei a bomba. Travado. Voltou. É pênalti! Tá na hora de decidir. Tá na hora de fazer. O que o Milcão mais sabe fazer, que é bater pênalti. Vamos puxar a assistência do maior assistente do Milcão, né? O P, né? Que é a assistência de pênalti. Vem pra bola, milquiseira. Partiu, Milcão. Partiu, Milcão. De cavadinha! Gol! Sim! É do Real Madrid! Gol de quem sabe. Gol de quem tem estrela. Tá lá, galera. Agora tá... Três, né? Três a um, né? Três a um. É. Com a assistência do meu... Sem meu pênalti eu não consigo, rapaziada. Sem meu pênaltizinho eu não consigo, galera. Olha o tapinho, ó. Com nojo. Pega lá, Monteiro. Pega lá, Monteiro. Olha o homem aí, ó. A fera. Tá com ódio no coração. Vamos nessa. Terminou! Termina o jogo, rapaziada. Vitória importante contra a equipe do Getafe. Jogando em casa. Tá aí a comemoração, né? E a gente segue ali na cola da equipe do Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid tá ali liderando. Venceu. Sevilha por três a um. Realmente bem complicado de alcançar os caras. Eles estão com sangue no olho também. Deixa eu mostrar aqui a classificação pra vocês, ó. Estamos tudo empatados, né? 44 Real Madrid e 44 Atlético de Madrid. Bem, o Atlético venceu o Sevilha que também tava na nossa cola, rapaziada. Ou seja, quem vai ter que derrubar o Atlético de Madrid somos nós. Porque o time que tá mais próximo ali não teve a capacidade, hein? E perdemos grana? Não, requisitos não atendidos. Ah, é? É, não, não, requisitos não atendidos. Tá, achei que a gente tinha perdido mais grana, pelo amor de Deus, né? Vamos ver o que a galera tá falando, né? A gente comprou um prédio aí comercial. Gastamos dois milhões, né? Ó, Real Madrid vence novamente o Getafe. Tá aí o Ancelotti feliz da vida. Vamos ver. Real Madrid comemora a vitória. O Atlético de Madrid também comemora a vitória por três a um, né? Mesmo o placar nosso o Atlético de Madrid fez, né? Hoje a gente enfrenta a equipe do Real Sociedad Espanhol. E vamos chegar ali na época de transferência, rapaziada. Será que o Milcão vai trocar de clube? Claro que não, né, chat? Trocar de clube nessa altura, né? Mudar de time nessa altura não é o ideal, né, chat? Tamo bem demais aqui. Tamo na Champions. É ano pra fazer história, rapaziada. Tá aí. A torcida do Real Madrid já tá preparada para Espanhol e Real Madrid pela La Liga. Vamos pra cima deles. Tudo nosso, galera. Ó, vem pra live de noite, hein? Dez e meia da noite pra gente trocar uma ideia aqui no YouTube mesmo. Já segue aí. Vamos lá. Guimarães, Tio Meni, Milk. Coloquei pro Imóvel. Boa jogada, Valverde. Ia batendo ali travado em cima da marcação. Boa jogada coletiva ali do Real. Olha o Milcão. Toquei ali com Malássia. Malássia com Bellerham. Bellerham pra Tio Meni. Tio Meni carregou, colocou. Bruno Guimarães, Tio Meni, Milk. Eu pedi, eu recebeu. Vou driblar a marcação. Driblei o primeiro. Fui fazendo filo ali. Driblei de novo. Atravado ali pelo Almari. Eu ia dar um tapinha pro Imóvel, mas fui travado na hora do passe. Olha o Milk recuperando a bola. Toquei pro Imóvel. Tem que fazer, Imóvel. Tem que fazer. Tocou no meio. Bruno Guimarães. Travado. Voltou. Milkão. Travado. Cara, o Imóvel podia ter ido pro gol. Às vezes o coletividade demais também atrapalha, né? Podia ter atacado o gol. Podia ter ido com um faro de gol pra cima do adversário. Mas ele preferiu o passe lateral ali. Bruno Guimarães também, que demorou, né? Demorou, convenhamos ali a executar a finalização, rapaziada. E agora quem responde é o Oscar Gil. Grande lance. Olha a tirada de zaga. Boa, Belleran. Belleran pro Milkão. Novi Milkão, matei ela. Dominei. Pedi pro Imóvel avançar. Passa, 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 Imóvel. Vou tocar nele. Tá, e a bola não passa. Se passa entre as pernas, deixa o Imóvel ali na cara do gol, velho. Olha a equipe do Espanhol. Pode pintar o gol com o Salah. E botou na frente. A bola voltou. Tibute, Tibute, Tibute. Cortuá, defesaça do nosso goleiro salvando. E lá vem o cruzamento na área. Ou ele vai sair jogando, vai sair jogando. Vamos lá, lá vem Polozano. Colocou, tabelou. Olha a jogada aí da equipe adversária. O Belly Ramp fechou ali a frente. Fechou o espaço. Voltou com o Bruno Viana. Boa atirada, Bruno Guimarães. Só pediu o lançamento. Ai, tem um jogador do Espanhol aqui na frente. Milkão ainda conseguiu matar. Dominei. Tribulei o marcador. Coloquei o Balverde pra correr. Vamos lá, Real. Vamos fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Balverde bateu o gol. Balverde. Cara, que destaque, mano. Que destaque é Frederico Balverde no Real Madrid, né? Que passe do Milkão. Mas toda, 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 todo mérito, né? Pro Balverde que chegou e mandou de trivela, rapaziada. Pra marcar o gol de abertura do placar. 1x0. Olha o Cavavinga aí vindo para entrar em campo no lugar do Malácia. Ah, vamos nessa. Milk. Dei elástico. Tirei da marcação. Batiu de fora. Tentei uma jogada individual. Olha aí. Ué, vai trocar o goleiro? O Bonol tá no banco de reservas aí do Real Madrid? Será que vai entrar o goleiro, rapaziada? Não sei lá. A gente tá trocando ideia ali. Acho que não, né? Acho que só tô trocando ideia. Olha o cruzamento na área. Cruzamento saiu fraco. Voltou, Milkão. Dominei de mão mesmo. Toquei em cima. É, foi de mão, rapaziada. Foi. Eu levei, eu carreguei essa bola com a mão, cara. Eu vi essa, velho. Olha o meu que disputei no carrinho. Vini Jr. Ficou, Milkão. Milkão. Limpei pra lá e pra cá. Fui partindo com ela. Fui limpando. Fui fazendo a fila. Travado. Voltou. Girei o corpo. Coloquei. Calma, vinga. Pelinhan travada. Penalti. Sem meu penaltizinho, eu não consigo, chat. Tá lá, cara. Vamos ver, vamos ver. Ó, 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 ó. É, eu não vi nada, né? Como é a favor, foi muito pênalti. Claro, é a favor. Foi pênalti pra caramba, cara. A favor foi muito pênalti, né? Vamos lá, Milkão. Ah, esse goleiro é baixinho, mano. Vou botar lá na gaveta. Quero ver pegar. Quero ver pegar. Ah, gol do Real Madrid. Quero ver pegar, né? Mas esse goleiro aí, ó, desse tamanhinho aí, galera. Mesmo que ele pulasse pro lado certo, foi muito na gaveta, né? Tá lá, 2x0. Então uma falta aqui pro Espanhol no último minuto de jogo, rapaziada. Cê é louco. Vamos ver se vai fazer o gol. Partiu, bateu na trave. Cara, ia ser um golaço agora do Real Sociedad Espanhol. Mil quiseram, vou ligar o contra-ataque. A juíza não deixou. E termina o jogo com mais uma vitória do Real Madrid, rapaziada. Pô, ia ser um golaço do cara do Espanhol ali, né? Acabou que a bola deu no travessão. Sorte é nossa, né, velho? Sorte é nossa. Tá com o braço atravessado aqui a cabeça. Vamos lá, galera. Vamos pro jogo aqui, pro próximo, né? Com foco no Atlético de Madrid. Vamos ver como é que tá o Atlético. Ganhou também, mano. O Atlético de Madrid não perde, rapaziada. Impressionante. Tem mais time querendo a gente. Ó o Milan. O Milan, Juventus, Aston Villa, Arsenal, PSG também, ó. Novo. E a Inter de Milão, que é o Milcão, para a próxima fase. Vou mudar de time já, rapaziada? Ô, louco. Vários times aí interessados no futebol desse menino aqui, rapaziada. Então, vamos lá. Vamos avançando aqui que vai chegar na época de transferências. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha no mercado, rapaziada. Ó, melhores ofertas dos dias. O Tezi foi pro Betis. O Betis, DP para o Olympique de Marseille. E o Moreno para o Lille, né? Ó o Vambi Saka, pessoal. O Vambi Saka saindo do Barça, né? Já tinha saído do United aqui no nosso motocarreira. Foi pro Newcastle. Grave embate, cara. O Grave embate sempre tá nas notícias aí. Saiu pro Milan, no final das contas, por 89 milhões de dólares, cara. Impressionante aí o valor de mercado do Grave embate, né, caras? É, por enquanto, essas aí são as mais importantes. Aí temos alguns empréstimos aí. Nada muito grave, né? Ó, é. Um dos jogadores mais desconhecidos. É, aparentemente ali vai dar... Ó o Bellingham ali, ó. O Bellingham tá indo pro Liverpool. Boatos mais recentes. Meu Deus, faz isso não, cara. Bellingham pro Liverpool não, né? Ah, e o Bellingham foi pro Liverpool, galera. 232 milhões. Bellingham não é mais companheiro do Milcão, cara. Pô, Real Madrid. Espera terminar a temporada real. Que isso, caras. Ó, chegamos nível 40 aí, ó. Mais pontinho de habilidade pra evoluir. Cara, Bellingham saiu do... Aí deu até uma tristeza, rapaziada. Pô, Bellingham. Aí é o Bellingham, né, cara? Vamos lá em desenvolvimento. Então, meu cônjuge tá com o Verão 86. Né? Tenho aqui pênalti pra melhorar. Pênalti a gente tá indo bem, cara. Os voleios pra melhorar. É, o voleio aqui é o nosso ponto mais fraco, né? Ó, perna ruim, galera. Três pontinhos, né? Agora somos cinco de perna ruim. Vamos melhorar um pouquinho o nosso voleio. Bom que agora a gente bate com as duas pernas com a mesma qualidade, rapaziada. Vamos lá que tem jogo contra a equipe do Welsh, né? Que foi um time que incomodou muito na época do Real Zaragoza. Quem viu a primeira temporada vai lembrar do Welsh, né? Que foi ali o time que foi campeão, se não me engano, daquela temporada na segunda divisão da Espanha. Jogo com neve, hein? Vamos pra campo com neve. Quem será que o Amadri vai contratar pra botar no lugar do Bellingham, né? Interessante aí observar isso no meio de campo, rapaziada. Tô vendo o Nakai, tô vendo o Chomeni, tô vendo o Bruno Guimarães em campo, hein? Vamos lá, então, para o jogo. Bola rolando. Valendo mais um, caras. Ó, na neve, meu querido. Ó, aqui eu vou ter que ir pra cima. Aqui eu vou ter que ir pra cima que só tem eu. Vamos lá, Milcão, só tem eu aqui na jogada. Pedalei, grande lance, tem o Imobili na área. Toquei pro meio, Imobili, pra fazer travado. Voltou o Imobili pro Milcão. Milcão em cima. Boa jogada, Imobili. Ficou de costas, voltou pro Milcão, que é batido. Gol do Real Madrid. Nem só de pênaltis vive o homem. Nem só de pênaltis vive a máquina. É, rapaziada, tá vendo? Fala dele, né? Sabe o que vocês falam? Faz de pênaltis, tá aí, chat. Com bola rolando, a gente também representa. Foi um belo gol, né? Uma bomba do Milcão. Dominei, estufei a pé, né? Enchi o pé. E estufei a rede do time do Elche. Tá lá, 1x0. Com todo o ódio da época do Zaragoza, né? Olha o Valverde pro Milcão. Lá vem o Milcão. Lá vem o Milcão. Tem o Imobili entrando na área. Cruzamento. Travado. Vai pintar escanteio, hein? Vai pintar escanteio. Podia cabecear na mão de algum adversário, né, Milcão? Consegui mais um pênaltizinho e seria bom, né? Olha a confusão ali. A bola saiu e ficou com a equipe do Elche. Começada! Gol! Gol do Elche! Uma jogada pela lateral. Cruzamento. Um testaço pra baixo ali. Não tem como o Cortoá pegar, né? Veja só que a marcação deu bobeira. E o atacante adversário, né? Chegou. Testou pro fundo da rede. E agora tá tudo igual. Um a um. Olha o Milc. Olha o Milc. Trouxe ela. Carreguei. Boa jogada. Pintou o chute de fora. Que defesa! Defesaça do goleiro adversário. Uma bomba do Milcão, hein, galera? Que pancada, velho. Agora o cruzamento na área. Cruzamento feito. Milcão subiu de cabeça. Travado. Milquizeira! Ah, moleque! Eu cabo mesmo, rapaziada. Eu cabo mesmo. Tô nem aí. Ah, não foi pênalti, Milcão. Azar. Eu vou é mandar uma bomba, rapaziada. Bora lá. Milquizeira na batida. Partiu Milcão. Bateu o gol! Eu mando é uma bomba. Eu não tô nem aí, chat. Tá lá. 2x1. Sem meu pênalti. Eu não consigo, torcedor. Que bomba, né? Quero ver pegar, rapaziada. Olha onde a bola foi, cara. Olha lá. Pum! Quero ver pegar essa aí, mas não pega, galera. Pode ser o goleiro que for. Não pega, chat. Olha o Milc. Driblei o primeiro. Driblei o segundo. Fui fazer da fila. Soltei a bola. É! T-3! Que... Gol! do Real Madrid! É, venderam o Bellingham. Venderam um craque, né, rapaziada? Mas não venderam o brabo. Não venderam a máquina. Ô, iluminado! Milky, 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 meninada! Três vezes Milky no gol. Olha o Milky. Pode pintar o quarto. Vamos lá. Boba! Gol! Do Real Madrid! Está me faltando voz daqui a pouco, rapaziada. Está me faltando voz. É o quarto gol de Milkyzera pelo Real Madrid. O que me preocupa é essa finalização que quase não entrou, hein, chat? 4x1. Vamos lá. E olha o Milky. Pode pintar o quinto. Eu não estou nem aí. Vai para lá, Imóveli. Vai para lá, Imóveli, que eu vou soltar a bomba. Eu queria o quinto. Seria o nosso recorde de gols em uma partida, hein, caras? Vai terminar. Vai terminar. Vai terminar. Vai terminar. Vai se encerrar a partida. Uma partida perfeita de Milkyzera. Nota 10, nota 1 milhão nesse jogo. 4x. Claro que eu vou levar a bola para casa, né? Mas não tenha dúvida disso. 4x Milkyzera. Tem que levar a bola para casa. E está lá, né, rapaziada? Está lá. Nota 10. Perfeição, né? A partida perfeita, galera. Vamos lá agora. Adiantando os esquemas, mano. Deixa o teu like. Faz tempo que a gente não bate 200 likes, né? Muitos episódios. Isso desanima um pouco, galera. Então, mano, clica no likezinho e não esquece aí, beleza? Vamos fazer aqui o desempenho, né? Temos entrevista daqui 4 dias. Bom desempenho em partida. Estou melhorando aqui a nossa alma do time. Vamos ver o prédio que a gente comprou. Daqui a pouco vai retornar, hein, galera? Foi 2 milhões, hein? 2 milhões. Compramos um prédio. Isso aqui vai dar grana para a gente, mano. Vai dar grana para a gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa o like, comenta aí. Se inscreve. Live todo dia, 10h30 da noite. Convido aí a participar das nossas livesinhas. Trocar uma ideia com o meu cão. Respondo todo mundo, beleza? É nóis!